Eu sou Maria Cristina Gaglianoni e trabalho na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, como professora e pesquisadora e estou aqui em Ribeirão Preto participando do 13º Encontro sobre Abelhas, esse evento super importante, o mais importante evento nacional, que fala sobre os vários aspectos envolvendo as abelhas, esses excelentes polinizadores. Eu trouxe para esse congresso um simpósio sobre biologia das abelhas solitárias, com vários outros colegas participando, e o meu trabalho nesse simpósio, eu trato de estudos que nós desenvolvemos no estado do Rio de Janeiro, principalmente na região central e norte do estado, envolvendo abelhas solitárias, esse grupo que nós procuramos levantar informações biológicas básicas para que a gente tenha um background possível para envolvê-las em manejo para a conservação e para a polinização de plantas cultivadas. Além disso, a gente tem usado essas abelhas como uma ferramenta de educação ambiental, Então, eu trago um pouquinho também desse trabalho, mostrando a utilização dos hotéis de abelhas nas escolas e em áreas públicas, e quanto que isso tem impactado na divulgação do papel das abelhas nesses diferentes públicos, principalmente no público escolar. Então, tem sido aqui um momento de troca dessas informações muito relevantes, e esse congresso, ele está dentro de toda a nossa trajetória acadêmica, numa cidade linda como o Ribeirão Preto e muito acolhedora.